Se eu não estou enganado, me corrijam, tá? Mas eu não lembro de vitórias de brasileiros lá. Uma maior informação que essa, nenhum time brasileiro marcou na Colômbia. Nossa, é um outro do Lima. Mas quantos jogaram? Eu lembro do Grêmio e do Corinthians. Os dois eu lembro. O Grêmio não fez gol lá. O Grêmio não fez gol lá e o Corinthians também foi quando o Ronaldo... Quantos jogadores desse... Não, 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 tô confundindo. Diga. Não, não. Ok, eu tô confundindo aí. Foi em 2007 que o Grêmio jogou lá. Foi? A campanha era o time do Manu. Ah, não me lembro. Não, era o Grêmio da Colômbia. Grêmio da Colômbia. Não, cara, o Grêmio jogou contra o Tolima em 2007. Olha, eu acho que era o Cucuta que tinha um busto. Bom, contra o Cucuta eu tenho certeza. Talvez tenha jogado também contra o Tolima. Tia, o Tolima, o que o Tolima pode apresentar... A gente tava com a nossa área de organização e... Mas chegou logo, ó... A gente tinha uma conclusão que o índio, ele depende mais dele depois do adversário. Começaram a influenciar, começaram mais frágil, etc. Mas o Inter em si, ele tem a contrair o seu próprio retrospecto ainda de futebol. Apesar que ele ainda tá, né, inficto até o Granão, mas ele ainda é uma questão de arrependimento. Ele também aumenta em vários lugares, vários fatores, né? O fato, por exemplo, o Inter vem de uma derrota. O Inter não tem um futebol com o Vincente ainda. O Inter vem de um jogo fora de casa pelo Alimentadores que ele não fez gol e é importante fazer gol hoje. O Inter vai jogar num lugar onde os brasileiros não vencem, não marcam gols. Então tem um monte de coisas, assim, que jogam contra, né? Mesmo que na grife, a gente tenha uma grife muito maior do Inter. O Inter tem que se preocupar primeiro com o ponto hoje, que é aquela clássica do Mata, né? Não levar um score que não consiga reverter. Não digo que não consiga reverter, mas que transforma o jogo da semana que vem no Michael BR no beira-a-de-1. Por exemplo, um 2x0 é o pior dos placares do Inter hoje na arrancada. Obviamente, o 3x4, 5x0, mas na arrancada o Paulo sabe muito bem. Ah, não, mas no Inter não. Ah, eu nunca vi. 5x2 é outra coisa. O Pato nasceu em 99, eu não sabia. Tem mais uma criança aqui. Mas é que, ó, na sexta série. Mais uma vez eu sendo desmoralizado. Mais uma vez eu sendo desmoralizado. Não se fala, Bob, mas... E aí, eu sei que é o Jace entende bem. Ainda bem que é o Jace entende bem. Passado o quadro aqui da série, retomou. Ah, não, mas eu acho que assim, ó, o 2x0...